Olá, olá! O que a gente vai ver aqui nesse webinar é como contar a sua história. E num aspecto muito específico, que é como contar a sua jornada de vida, principalmente no ambiente de trabalho, quando você precisa explicar o que você faz. E essa é uma questão que sempre gera muita dúvida. Às vezes as pessoas mal sabem explicar para os próprios pais o que elas fazem. Em uma entrevista de emprego é muito difícil dizer exatamente quais são as suas características, as suas competências, o que você faz bem e como você aprendeu a fazer isso. Às vezes as pessoas acham que se elas derem muita informação vai ficar uma coisa cansativa, mas ao mesmo tempo também se não contar a própria história vai ficar faltando alguma coisa. Então esse webinar tem exatamente esse objetivo de dar dicas e até mostrar uma aplicação muito prática de como o storytelling pode te ajudar na hora de você contar a sua história. E eu sou o Fernando Palacios, eu sou o Pedro Álvares Cabral do Storytelling, o que significa que eu trouxe esse tema para o Brasil já faz mais de dez anos, esse tema do Storytelling, como as histórias podem ajudar uma pessoa, seja um executivo a liderar melhor sua equipe, seja um candidato a uma entrevista de emprego a explicar o que faz, seja uma marca a conversar melhor com seus consumidores. Isso não foi um conceito que eu inventei, mas em 2007 eu trouxe ele para cá. E a partir de um estudo acadêmico e depois desenvolvendo uma metodologia muito autoral, 100% construída aqui no Brasil, com um embasamento em muitos cases e muitos projetos. E se você já ouviu falar do Storytelling, o que significa para você? E se você nunca ouviu estar ouvindo pela primeira vez ou ouviu recentemente, o que vem na sua cabeça quando se fala de Storytelling? E aí muitas coisas vão aparecer nesse momento, vão surgir desde ideias como, ah, se contar uma historinha para uma criança, Storytelling, contar uma piada, não deixa de ser Storytelling. E uma hora que você quer seduzir uma audiência também, também é Storytelling. Porque quando a gente para para pensar, toda vez que você vai assistir um seriado, você está consumindo uma história. E isso não deixa de ser Storytelling. Então como é possível que uma piada e ao mesmo tempo um seriado sejam a mesma coisa. E é basicamente disso que a gente vai tratar aqui também nesse webinário. E sempre que eu dou um curso ou sou entrevistado por algum jornalista, eu gosto de perguntar para as pessoas por que você quer aprender a contar história. Qual que é o seu objetivo com isso? O que você espera com isso? E as respostas são as mais variadas, assim, desde eu quero aprender a me expressar melhor, ou eu quero conseguir cativar minha audiência, porque eu fico falando muitas vezes para as paredes na hora que eu começo a falar sobre alguma coisa, eu quero comunicar com mais emoção. Então eu tenho uma série de desejos. Eu quero explicar melhor o meu projeto, eu quero conseguir vender melhor na hora que eu conto uma história, me vender melhor, ou vender melhor a minha ideia, o meu produto. E essa pergunta eu já fiz para mais de 10 mil pessoas, em pelo menos 10 países diferentes. E as respostas sempre são mais ou menos essas. Até que uma vez, em 2015, uma resposta me pegou de surpresa. Teve uma pessoa que deu uma resposta que ninguém tinha dado antes, ninguém voltou a dar depois disso. Então a hora que eu perguntei, vocês estão nesse workshop aqui para quê? Era um workshop voltado para líderes de tecnologia, CIOs, as pessoas que cuidam da área de tecnologia das empresas. E era um workshop muito voltado a ajudar, a preparar, a explicar a área de tecnologia para as outras áreas, a conseguir ajudar a defender uma verba junto com o board, coisas desse tipo. E uma pessoa falou, legal tudo isso, eu acho que vai ser muito útil, mas não foi para isso que eu me inscrevi no workshop, não. Então, o que eu espero desse workshop é ser um avô melhor para o meu neto. E esse foi um momento curioso, né? Todo mundo até deu risada e ficou meio tentando entender o que ele estava falando. E aí, logo em seguida, ele explicou. Ele falou, olha, meu neto é mais ou menos igual o riquinho, assim, né? Porque eu sou um CIO, eu tenho um bom salário e eu posso dar para ele coisas que eu sempre quis ter e que eu não pus, né? Igual um carrinho de controle remoto e alguma coisa assim. Mas o problema é que o outro avô é um fazendeiro, né? Então, na hora que eu chego para dar esse presente para ele, ele está pilotando o carrinho que o outro avô deu. E aí, a gente fica quase que num duelo, eu e o outro avô, quem dá o melhor presente. E aí, eu pensei que o storytelling podia ser um jeito legal de eu me relacionar com o meu neto. E eu falei, poxa, muito legal. O workshop não foi feito para isso, não foi pensado nisso, mas também não está tão distante assim, né? Porque contar história para adulto ou para criança não é uma coisa tão diferente assim. É muito parecido o processo todo de contar história. Ele tem uma vantagem, inclusive, em contar para uma criança, né? Se você pega uma caneta e fala para uma criança que essa caneta é uma varinha mágica, a criança já começa a acreditar, espera você tentar levitar uma folha de papel ou derrubar alguém com a caneta, porque agora ela é uma varinha mágica. Para um adulto, não. Se você fala que essa caneta é uma varinha mágica, o adulto não vai concordar, né? O adulto, ele é muito mais racional e até por isso as histórias precisam ser muito mais realistas e verossímeis, né? Então, se você conseguir contar história para um adulto, você certamente vai conseguir contar para uma criança. E no mundo corporativo, o storytelling surgiu muito para conseguir aumentar aquele share de olhos e ouvidos, né? O mundo corporativo gosta muito dessa ideia de share, né? De fatias. Eu quero ter uma fatia da carteira do consumidor, eu quero ter uma fatia do coração do consumidor, da mente do consumidor. E aí surgiu essa fatia de olhos e ouvidos, que é da atenção do consumidor. Porque a gente está num mundo que tem cada vez mais barulho, cada vez mais informação, cada vez mais disputa pela atenção das pessoas. Elas têm um controle completo sobre o que fazer. É só você pensar na hora que você está assistindo televisão. Se tem uma coisa que não interessa, você muda de canal ou pega o celular e já começa a olhar o celular. E nem só vendo televisão ou mesmo na internet. Se você estiver no mundo real, estiver assistindo uma aula e a aula não estiver legal, a qualquer momento você pode mudar de a sua atenção para outro lugar. A gente tem muitas opções agora de onde investir a nossa atenção. E a gente não quer perder nem cinco segundos com coisas que não interessam. E aí que entra o storytelling. Ele entra para ajudar isso. Mas o mundo corporativo ainda comete muitos erros quando a gente fala em termos de storytelling. É uma coisa muito nova e quase que misteriosa para o mundo corporativo. Apesar de muita gente achar que já sabe fazer, o que a gente ensina muitas vezes é parte do princípio de que você acha que sabe fazer uma coisa que você não sabe. Então vamos ver alguns princípios com relação a isso. Um exemplo é numa entrevista de emprego. A coisa mais normal do mundo numa entrevista de emprego é a pessoa ficar muito ansiosa e falar Puxa, e agora? Como é que eu vou contar minha própria história? Por onde eu começo? De que forma eu conto? Por onde eu conto? O que eu conto? O que eu não conto? O que eu deixo de fora? Será que eu conto a vez que eu fui demitido? Será que é melhor não falar isso? Então surgem várias dúvidas e as pessoas se perdem logo de saída. E o jeito mais comum e mais impreciso de fazer isso, como as pessoas mais fazem, é confundir história com histórico. O que significa isso? O histórico é quando você organiza acontecimentos ao longo de uma linha do tempo. E uma história é quando você pega os elementos mais interessantes dessa linha do tempo e foca nessa parte mais interessante. E as pessoas, ao invés de contar uma história, elas contam o seu histórico. E mesmo palestrantes famosos acabam fazendo isso. Eu já vi isso. Muita gente cometendo esse erro de falar de ano a ano coisas que aconteceram na vida dela, aconteceram na empresa. E isso tende a ser muito chato, porque nem todo ano foi tão interessante assim. Ou mesmo gera um distanciamento muito grande, porque vão faltar informações importantes nesse histórico. Então eu vou começar fazendo uma coisa que eu não deveria, que é ao invés de contar a minha história, eu vou contar o meu histórico. E o meu histórico mais recente ligado aos storytellers. Então eu sou o Fernando Palacios e o meu histórico é o seguinte. Em 2007 eu defendi o primeiro estudo acadêmico sobre storytelling no Brasil. Então eu estava na Universidade de São Paulo e eu fiz o primeiro trabalho acadêmico, o primeiro estudo com mais de 20 páginas tratando desse assunto. No caso teve mais de 100 páginas. E essa monografia tratou do storytelling tanto num viés corporativo, quanto dos princípios e dos seus primórdios. E foi isso que eu fiz em 2007. Em seguida eu fundei o primeiro escritório brasileiro de storytelling, que é a Storytellers. Aí em 2008, pela Storytellers, eu planejei um game online para a Miniskin, que teve mais de 2 milhões de acessos. Teve um tempo médio de navegação recorde, de as pessoas ficarem bastante tempo nele. Depois, em 2009, eu concebi o primeiro e até ainda hoje um dos poucos cases do mundo de transmídia para endomarketing. Foi um projeto muito interessante. Depois, em 2011, eu ministrei na SPM, o primeiro curso universitário de transmídia e storytelling. Em 2015, eu coordenei o primeiro grande projeto de B2B de storytelling imersivo. Em 2016, eu publiquei o livro mais completo sobre o tema em língua portuguesa, junto com a professora Marta Terenzo. Em 2017, eu fui o primeiro latino a receber o prêmio World's Best Storyteller. Então, esse é o meu histórico. Tem aqui várias conquistas, vários acontecimentos. Mas esse histórico tem um problema. As informações estão todas aí, mas você não consegue se conectar com ela. Falta uma atmosfera. Gera um distanciamento. Então, quase fica soando como uma coisa arrogante. Parece que tudo foi fácil ou que eu acertei tudo o tempo inteiro. E, na verdade, não foi assim. Por isso que a história é uma outra abordagem, é uma outra forma de fazer isso. Você até pode partir do histórico para se organizar e ver o que tem que ser contado e o que não tem que ser contado, mas na hora que você conta numa linha do tempo, só o que é informativo, você perde toda a emoção da história. E aí que entra em cena o storytelling. Como é que a gente vai pegar e transformar essas informações, narrar elas, porque o que aconteceu já foi emocionante. É só conseguir explicar essa emoção, transmitir essa emoção. E para isso tem algumas premissas. Então, primeira coisa, na hora de contar a sua história, tem que buscar a ação. o mais importante do que a informação é usar verbos de ação, como as coisas aconteceram, explicar o desdobramento e o andar das coisas. Então, não só falar dos feitos, de crenças, valores, é narrar e explicar como e por que as coisas aconteceram. Em storytelling, a gente chama isso de show, don't tell. Ao invés de ficar falando sobre alguma coisa, é demonstrar coisas. E é assim que as pessoas aprendem, inclusive. A gente aprende um com as histórias dos outros, não elas falando que, contando sobre os seus fatos, mas elas demonstrando como aquelas coisas aconteceram. Então, não adianta você dizer que é criativo ou inovador. Você precisa ir lá e contar uma história que demonstra alguma coisa que você fez de muito diferente. A mesma coisa, não adianta dizer que você é uma pessoa resiliente. Você precisa contar uma situação extrema que você conseguiu superar. Isso é o show, don't tell. Você conseguir contar, ilustrar com situações, com cenas, com momentos que realmente comprovem aquela habilidade. Então, no caso de uma entrevista de emprego, você vai falar que é uma pessoa resiliente, muito criativa. Você conta as situações em que isso é demonstrável e comprovável. Então, agora eu vou, ao invés do meu histórico, contar a minha história, já usando essas premissas de ação e demonstração. Então, com oito anos de idade, eu escrevi o meu primeiro livro. Como muitas crianças fazem, tem aquele folha de papel A4, dobra várias delas no meio e escreve um livro ali. E isso tudo foi muito influenciado pelo meu avô, Alfredo Palacios. Ele era um cineasta, um autor. Ele fez mais de 100 filmes e, entre os feitos dele, ele fez o primeiro seriado nacional, que foi o Vigilante Rodoviário. Foi uma coisa que eu cresci muito com isso e muito influenciado. Por isso, eu fiquei querendo ser um escritor, querendo ser um autor. e, quando eu escrevi esse meu primeiro livro e decidi que eu ia ser escritor, a minha família falou, não, não é uma boa ideia. Porque, veja o seu próprio avô, vê a ditadura, ele foi o primeiro a ser preso, vê a crise econômica, ele foi o primeiro a ficar pobre. O Brasil não é um lugar para escritores. Ao invés de querer sair distribuindo autógrafos numa noite de autógrafos, é muito melhor você colecionar um monte de autógrafos num lugar muito estratégico, que é a carteira de trabalho. que vai ter vários benefícios, pano de saúde, décimo terceiro, salário todo mês. E aí eu segui a recomendação da família e comecei a... Isso foi isso das relações públicas na USP. Foi uma faculdade de comunicação e, para mim, ainda era alguma coisa que estava perto com essa questão da escrita. E, no meio da faculdade, eu comecei a trabalhar com publicidade. Fiz muitos projetos legais, como participei da criação do projeto do Nokia Trends. Teve o Fat Boys Lean na Praia do Flamengo para mais de 200 mil pessoas. E, assim, vários projetos muito interessantes, mas eu senti que alguma coisa faltava. Eu sentia que, nesse mundo da comunicação, dava para fazer coisas ainda mais legais, mais interessantes, mais emocionantes. E foi aí que eu me deparei com esse termo do storytelling. Um belo dia eu fui e estava lendo sobre tendência, eu trabalhava com planejamento. e muitos sites de tendência, como Iconoculture, Trendwatching, lá para 2003, 2004, começaram a falar, olha, tem uma coisa que se chama storytelling. A gente não sabe dar um exemplo sobre isso, a gente não sabe dizer exatamente o que é, mas a gente tem certeza de que isso vai ser muito importante no futuro. Isso vai ser uma coisa realmente fundamental, até porque vários autores estão falando disso. Desde autores, grandes autores de administração, de marketing, de RH, de psicologia, vários estão falando sobre esse tal de storytelling, mas ainda ninguém sabe dizer exatamente o que é. Eu falei, bom, eu já fiz um monte de roteiro de evento, eu fiz um monte de filme publicitário, não vai ser difícil fazer essa coisa do storytelling. E saí falando para todos os meus amigos que trabalhavam em agências, falando, olha, você vai ouvir falar dessa coisa do storytelling, quando você ouvir falar, lembra de mim que eu sou especialista nisso. E quando veio o primeiro projeto que era fazer uma peça de teatro, eu percebi que eu não sabia nem direito por onde começar. Uma coisa é fazer um anúncio de 30 segundos, ou fazer um roteiro de uma estrutura de um evento. Outra coisa muito diferente é fazer uma peça de teatro de uma hora. Como é que você faz um personagem? Um personagem para um filme publicitário não precisa ter nome, não precisa ter grandes características, não tem nenhuma grande história por trás, ele tem que viver uma ceninha ali, uma situação rápida. No caso de uma peça de teatro, não é assim. E aí eu fiquei muito perdido e eu cheguei naquele dilema da Matrix. Eu vou tomar a pílula vermelha ou a pílula azul? Conto para uma ilusão, fico no mundo da ilusão e falo que, olha, eu vou fazer essa peça de teatro, mas ela vai ficar muito chata mesmo, ela vai ficar esquisita, porque sabe como é que é? Por ser corporativo é assim mesmo, vai ser chato. Ou eu conto a verdade? Falo, olha, eu achei que eu não sabia fazer esse negócio e eu comecei a fazer aqui e vi que não é tão fácil como eu pensava. E eles eram muito meus amigos, o pessoal da agência, eu não queria dar uma bola fora com eles. Então eu fui lá e contei a verdade. Eles falaram, olha, Fernando, o problema é seu que o negócio vai ter que se virar. A gente já apresentou para o cliente, ele já aprovou, a gente vai ter que fazer. A gente tem um mês aí para fazer essa peça de teatro. É uma outra coisa, eu não tinha a menor ideia de que era basicamente impossível fazer uma peça de teatro em um mês entre entender o briefing, transformar o briefing em um roteiro, transformar uma história, essa história, quando eu fazer um roteiro, esse roteiro, fazer o casting, depois ensaiar com os atores, a ensinografia, tudo isso. Foi um momento que bateu um desespero e eu falei, bom, ok, então vamos lá, vamos atrás de fazer isso. Eu tinha uma sócia na época e a gente se fechou num quarto de hotel e dormia duas horas a cada dois dias. Uma coisa maluca, eu ficava tirando soneca em soneca, colou um monte de papel pela parede, saiu fazendo um monte de exercícios e como será que é esse personagem. E aí, quebrando a cabeça no meio desse processo, a gente falou, não é possível, alguém já tem que ter pensado nisso, como fazer um personagem. E aí, ao invés de buscar sobre história e terem corporativo, a gente começou a buscar também sobre como fazer uma peça de teatro, como fazer um personagem. E aí que você encontra que tinham vários livros sobre isso e aí pronto. Então, isso foi o que, inclusive, me estimulou a depois mergulhar e fazer esse primeiro estudo acadêmico no Brasil. E eu descobri que tinha essa coisa do storytelling com S maiúsculo. Uma coisa é você contar uma piadinha, não deixa de ser uma história, mas é uma historinha. Outra coisa muito diferente é você pegar e escrever um seriado, escrever uma peça de teatro, escrever um longa-metragem. Isso é um storytelling com S maiúsculo. É uma saga de sete livros, centenas de páginas cada livro, as pessoas vão ler tudo e querer ler mais ainda. Isso é um storytelling com S maiúsculo. E não tem nada a ver com dom divino, inspiração, vocação, talento. É pura técnica. Existem centenas de livros de como escrever uma peça de teatro, como fazer um romance literário, um game, um roteiro, enfim, tem técnica para tudo isso. E, dali para frente, eu virei autor. Comecei, aproveitei que tinha aprendido essas técnicas, estava estudando. e aí a peça de teatro saiu, foi um sucesso, foi muito legal. Depois, a gente começou a fazer, fez games online, fez história em quadrinhos, fez projetos com cinema, foi trabalhando com todos os formatos diferentes, até o momento em que eu decidi transformar a minha própria vida numa história. Eu comecei a escrever um livro, nesse livro tinha um personagem, e aí eu comecei a pegar esse personagem e botar ele num desafio de dar uma volta ao mundo, de ir atrás das maravilhas do mundo. E aí eu viajei como o personagem do livro que eu estava escrevendo, que foi uma experiência muito interessante. O personagem era muito diferente da minha personalidade, então a gente viu o mundo de um jeito muito diferente. E aí eu passei por vários países, já mais de 40 países, várias cidades, e todo ano eu fico três meses viajando em algum lugar do mundo e conhecendo as histórias das pessoas, o que elas entendem por maravilha, indo até as maravilhas. E esse ano foi na Índia. Fui lá conhecer o Taj Mahal, a Cidade Azul, outras maravilhas. E a partir daí eu comecei a ajudar outras pessoas, porque se eu conseguir aprender como fazer uma festa de teatro, eu tenho como ensinar a fazer isso, é uma questão de técnica. Então eu dei o primeiro curso de storytelling transmídia no Brasil pela ESPM e depois já em mais de dez países, já mais de dez mil pessoas foram treinadas. E as dúvidas que normalmente surgem é essa. Eu sou muito bom no que eu faço, mas na hora de falar ninguém presta atenção. Eu tenho medo de falar numa audiência para muita gente, porque eu acho que as pessoas vão ficar entediadas, vão pegar o celular. E realmente no mundo, hoje em dia, é muito assim, até um professor numa sala de aula passa por isso. Se a aula não estiver legal, todo mundo vai pegar o celular. Até o casal que vai jantar junto, se a coisa ali não estiver muito sincronizada, se os dois não estiverem muito alinhados, é natural que um dos dois pegue o celular e depois o outro pega também. O mundo real perde muito fácil do mundo digital, porque ele sempre tem uma coisa para fazer. Sempre tem uma mensagem no WhatsApp para responder, um e-mail de trabalho que você precisa dar atenção, um Candy Crush para jogar, até o Match no Tinder para ver. Então, sempre tem muitas coisas para serem feitas e o mesmo vale para a startup. Então, a startup está entrando nesse mundo, está querendo lançar uma ideia que pode ser revolucionária, mas ao mesmo tempo, alguém de uma startup vai falar, mas eu nem tenho história nenhuma para contar. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou contar uma história se eu não tenho uma história? A empresa nem existe ainda. E, na verdade, todo mundo tem uma história. Às vezes, a empresa não tem, mas os fundadores que vão fundar a empresa têm uma história, de onde veio aquela ideia. Sempre tem uma história para contar. E, muitas vezes, também as pessoas falam, olha, o que eu faço não dá para contar a história. O que eu faço é muito chato, eu trabalho com planilhas, eu trabalho com relatórios financeiros, não tem como contar a história, o que também não é verdade. Qualquer assunto pode dar uma boa história. Todo número conta uma história, é só saber enxergar, encontrar a história ali e depois contar para as pessoas. Essas questões todas inspiraram o livro, que é o Guia Completo do Storytelling, que eu escrevi com a professora Marta Terenzo. Durante quatro anos, a gente ficou escrevendo esse livro para justamente responder esse tipo de pergunta dos alunos. Por isso que ele foi montado num sistema de guia mesmo. Você não precisa ler ele de cabo a rabo, mas ele é o livro mais completo em língua portuguesa. Tem 450 páginas, ele é muito detalhado, tem muitos exemplos, muitos cases, e ele é contado através do próprio Storytelling. Então, os capítulos todos sempre tem uma história, sempre tem uma narrativa que vão te envolvendo. Apesar de você não precisar ler ele de uma capa até outra, você consegue tranquilamente fazer essa leitura de um jeito muito fluido, porque no final vira uma grande história, uma grande saga e fica fácil de acompanhar. E aí, a partir disso, a Storytellers também foi se modernizando e criando técnicas cada vez mais avançadas e metodologias de sala de escritor, onde a gente consegue trabalhar com todo mundo junto, os roteiristas da Storyteller junto com o cliente, junto com os parceiros do cliente, então, a agência trabalhando junto com o cliente, todo mundo escrevendo junto o personagem, saga e a história. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. E alguns dos cases que a gente fez, por exemplo, cientistas que trabalhavam numa área de inovação de uma empresa, estavam desenvolvendo uma molécula do futuro. E sempre que a gente... E eles falaram, olha, eles falaram que a gente fez essa coisa do Storytelling, mas a gente não tem muita certeza disso, porque a gente já tem uma molécula revolucionária, a gente não pode nem contar história nenhuma, porque a gente já tem a molécula. E eu falei, ok, mas vocês precisam contar a história para quem? Eles, ah, a gente precisa contar a história para o Borde. Eu falei, ok, como é que vocês vão contar essa história? A pessoa começou a desenhar a estrutura do peptídeo ali na lousa, eu falei, olha, não sei se é a molécula da água aí, se for uma pegadinha, mas eu não sei ler isso. A pessoa fala, você não sabe, porque você não entende nada de química. E eu falei, realmente eu não entendo, mas o Borde também não entende. O Borde entende de número. E ele só vai ver quanto tempo o Dedeu vai demorar esse projeto e quanto vai custar. E aí ele não vai aprovar. Então, vamos construir uma história para isso. A gente pegou, construiu uma história para ser um processo em que o próprio Borde pudesse entender, ao invés de falar da molécula do futuro, falar da molécula em uso no futuro por alguém. Isso é basicamente storytelling. A gente vai trabalhar com personagens aí. A mesma coisa com vários projetos de planilhas e dados que a gente consegue analisar aquilo e dar vida para essas informações que a princípio estão todas dispersas ou bagunçadas. se souber pensar os números certos e construir a narrativa em cima daquilo, vira uma outra forma de apresentar. E aí muitos projetos que a gente fez envolvem pegar vários anos de uma empresa, 30 anos de empresa, fazer 30 anos e ela escreve um livro contando o histórico da empresa. A gente vai lá e transforma na história. A gente faz esse resumo de pegar os melhores momentos e contar realmente o que foi interessante, o que realmente foi mais marcante. E até por isso eu virei o único pessoa na América Latina a receber esse prêmio World's Best Storyteller muito por conta desses projetos e desse estudo todo. Então a moral da história aqui nesse webinar é que história não é histórico, são duas coisas diferentes. Enquanto o histórico vai colocar uma informação atrás da outra, a história vai pegar o que é mais interessante e vai amarrando uma informação interessante na outra e falando inclusive das dificuldades, não só os melhores momentos, eles são importantes. A resolução, a redenção, o momento do gol, são momentos importantes, mas também não pode esconder as dificuldades no caminho. É isso que, é na dificuldade que o ser humano se aproxima. É aí que a gente consegue olhar e falar assim, nossa, essa pessoa não é tão diferente de mim. Quando ela é muito parecida comigo, pensa de um jeito parecido, já passou por dificuldades que nem eu, e é aí que a gente se junta, é aí que a gente resolve trabalhar junto. Então, se você tiver perguntas, você pode ou fazer nos comentários, ou mandar pra gente por e-mail, a gente vai continuando essa conversa. E agora chegou a hora de você escrever a sua história. Então, tenta repensar a forma como você conta a história, repensa ela agora. Como que você contaria depois de saber disso? Ao invés do histórico que você está acostumado a fazer? Quais foram os momentos mais marcantes, mais difíceis, as grandes operações? E conta esses momentos. Esse é o seu exercício agora. Então, se você quiser uma boa história, conta com a gente. Contarei arroba-historyteles.com.br E se você quiser, estamos aí à disposição. Pode mandar um e-mail tanto pra mim, palaço arroba-historyteles.com.br quanto pra Milena, minha sócia, milena arroba-historyteles.com.br. A gente também está no Facebook, está no LinkedIn, está no Twitter. está no Twitter, é arroba-historytel. Então, entre em contato com a gente. E é isso. Boas histórias para todos nós. Obrigado.